Na internet tem coisas boas que podemos aproveitar. Se você gosta do YouTube, eu quero te indicar um canal bom e saudável, o Canal Recanto Olibar. No Piauí tem coisas lindas, espalhadas em todo lugar, paisagens que estão anônimas, vistas espetacular. Veja os vídeos de Marcílio Barros, Canal Recanto Olibar.